Fala galera, beleza? Hoje, bombom do Alcatra com creme de gorgonzola. Amigos, assiste aí! Bom pessoal, continuando com os cortes do Alcatra que a gente preparou no vídeo da semana passada. Quem não assistiu, clica no card aqui, cortes do Alcatra, e lá a gente preparou o steak do açougueiro que o grande Marcos Bassi adorava. Hoje, a gente vai preparar o bombom do Alcatra. Um corte extremamente macio e sem camada de gordura. Como esse corte não tem nada de camada de gordura, a gente vai botar um pouquinho de gordura nele. Como? Vamos fazer um creme de gorgonzola. Então a gente vai colocar gorgonzola e requeijão pra fazer um creme aí um pouco mais gordinho. Poderia usar creme de leite, fazer um molho um pouco mais elaborado? Poderia, até gostaria, mas o Bruno não deixou. Falou pra gente ir no básico e falou pra gente fazer com requeijão. Vou fazer aqui, vou testar, mas eu acredito que vai ficar muito certo. Porque requeijão é bom, gorgonzola é bom, não tem como ficar ruim. Vou colocar um pouquinho, só uma pitadinha de noz moscada e finalizar com uma cebolinha. Vou começar já colocando esse bombom do Alcatra lá na churrasqueira, sem delongas, sem muita enrolação, só que hoje eu vou salgar antes. Vou colocar aqui uma florzinha de sal. Essa daqui é a flor de sal Barnetão. Quem quiser dar uma olhada lá, o site da Cantagalo vai estar aqui na descrição do vídeo. Eles entregam pra todo o Brasil. Então, vou colocar uma florzinha de sal. E eu vou fazer hoje a peça inteira. Sem muito exagero no sal, porque se falta sal, a gente vai finalizar no final. Então, salguei dos dois lados. Aquele processo de sempre, 5 a 10 minutinhos pra rolar os nós e essa carne salgar por igual. E é o tempo ali pra eu preparar a minha brasa pra receber esse bombom do Alcatra. Olha só que brasa bonita, a brasa bem viva. Ideal pra gente fazer uma crostinha nesse bombom do Alcatra, rapidinho, pra gente não perder a suculência. E a gente deixar ele lá no segundo andar, acertando o ponto, até ficar naquele ponto que você já sabe. Ponto do Netão, bem rosinha. Já deu tempo da gente fazer a osmose nessa carne aqui. no nosso bombom do Alcatra. Então, vamos botar ele lá pra chorar na brasa. Olha que corte bonito, ó. Sensacional. Aqui, ó. Já ficou bem marcadinho, mas eu vou fazer um xizinho nele pra deixar ele bem bacana, bem crostoso. Vamos virar ele aqui, ó. Olha só que beleza. Vamos fazer um xizinho aqui pra ele ficar bem bacana. Mais um minutinho, agora vou subir ele aqui e vou deixar ele aqui acertando o ponto. Enquanto ele acerta o ponto, a gente vai fazer o nosso molho de queijos ou o nosso creme de queijos. A gente vai usar nesse molho o requeijão. Vou usar um potinho inteiro, que ali é uma peça grande. E eu gosto de bastante molho. Como diz o Bizzogut, quanto mais queijo, melhor, né? A gente vai fazer na panela fria mesmo, pra esse requeijão queimar no fundo da panela. A gente vai colocar aqui aproximadamente uns 150 gramas de queijo gorgonzola. Vou dar só uma quebradinha aqui com a mão mesmo. E vou levar isso aqui lá pra churrasqueira pra começar a derreter esse queijo. Eu não vou colocar isso aqui no local da churrasqueira mais quente. Eu vou colocar um local um pouco mais frio. Vou botar aqui, ó. Pra ele começar a derreter devagarinho. A noz moscada vai entrar depois, quando esse queijo já estiver bem derretido. Só quero deixar bem claro aqui, ó. Noz moscada a gente vai usar bem pouquinho. Essa noz moscada aqui já tá moída. E olha só a quantidade que a gente vai usar. Isso aqui é o que a gente vai usar de noz moscada. Aproximadamente um quinto de uma noz moscada. Bem pouquinho. Olha só, nosso creme tá começando a ficar no jeito, ó só. Quando estiver puxando bem, aqui tá pronto. Tá quase. Ainda tem uns pedacinhos de gorgonzola que faltam derreter. Nosso queijo já tá quase derretido. Eu vou colocar um pouquinho de noz moscada. Só a pontinha da colher de chá. Só pra dar um toque de noz moscada. Nossa carne aqui já chegou no ponto. E o tempo dela descansar vai ser o tempo do nosso creme ali também ficar do jeito que a gente quer. Então, agora, descanse em paz. Nosso bombom da alcatra já descansou. E agora, vamos cortar ele pra ver como ficou. Cortar ele em medalhões. Olha. Nossa senhora. Olha só o ponto desse bombom da alcatra. Olha esse aqui. Ponto rosinha, por igual. Muito obrigado, Nossa Senhora do Ponto, que nunca me abandona. Olha só, Bruno, de pertinho aqui, ó. Olha esse pontinho aqui. Que sensacional. E agora, vamos colocar o nosso creme de queijo em cima dele. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, só pra ele ficar mais bonito. E vamos colocar o nosso creme de queijo em cima dele. Olha só. Tá bem legal aqui, ó. E agora, é só partir pro abraço. Olha só isso aqui, ó. Finalizar com um pouquinho de cebolinha. Alá, churrasqueiro. Não, Bruno, vem de pertinho aqui, ó. Vem de pertinho. Olha só isso aqui, ó. Pessoal, vocês não tem noção do cheiro, do aroma que tá isso aqui. A gente já tá aqui, ó, morrendo pelas ombrigas. Mas antes de comer, eu vou falar pra você não esquecer de se inscrever no canal e de ativar o sininho. E pra você que quer fazer o curso online com todos os meus segredos sobre churrasco, o link tá lá na descrição, o curso online churrasco do Netão. Beleza? Vou comer aqui, porque isso aqui deve estar uma maravilha. Aqui a gente fez um medalhão bem alto. Olha só. Olha isso aqui, Bruno. Pessoal aqui atrás, tá passando mal. Cheers. Vocês não tem noção do quanto isso aqui tá bom. Quem já comeu aquele filé aperitivo com creme de gorgonzola em barzinhos, isso daqui é a versão plus daquilo lá. Porque tem cheiro de churrasco, tem gosto de churrasco, que foi feito no carvão, tem gorgonzola, tem o requeijão, tem uma pitadinha de noz-moscada. Nossa, isso tá demais, demais, demais. Quem quer dar uma maneirada aí no queijo, em vez de colocar o requeijão, coloca creme de leite fresco. Então você pode fritar um pouquinho de cebola na manteiga, um pouquinho só de manteiga. Frita a cebolinha, coloca creme de leite fresco na mesma quantidade que a gente colocou no pote de requeijão. Então você coloca lá um pote de requeijão de creme de leite fresco e faz igual. Adiciona o gorgonzola, mexe o pitadinha de noz-moscada. Quem é mais roots, que gosta de bastante queijo, mete o requeijão, que eu vou falar pra você. Fica bom demais. Pessoal, não se esquece de seguir lá no Instagram, arroba netãobombife, arroba bombifsantos. Quem não viu o vídeo dos cortes do Alcatra, tá na descrição do vídeo também. Tem um monte de coisa na descrição, o site, tudo. Curte o vídeo, comenta lá o que achou do vídeo. Vocês me dão licença, porque eu vou ficar por aqui comendo, que o pessoal já tá aqui me matando. Até a próxima. Fala, meu! Meu Deus do céu! É muito bom, mano! Muito bom! Hum, 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 hum.